Em 2019, quando idealizamos o programa avançado em e-commerce do IPAM, estávamos longe de imaginar que, em 2020, iríamos assistir à explosão do e-commerce em Portugal e no mundo. Foi nesse mesmo ano que tivemos a nossa primeira edição deste programa crucial. E se antes da pandemia havia uma tendência crescente de aposta no e-commerce, agora tornou-se uma oportunidade de carreira. E, em alguns casos, uma forma de sobrevivência profissional. Este programa abrangente, que vai muito para além da mera criação de uma loja virtual, aborda também temas como a logística, os meios de pagamento, a atração de tráfego e a sua conversão, a legislação, a gestão de negócio online, entre outros. Este é um curso criado e ministrado por profissionais reconhecidos e com anos de experiência em e-commerce, o que nos permite ter uma abordagem prática. Os participantes neste programa têm tido a possibilidade de criar ou melhorar os seus projetos de e-commerce. Este programa dirige-se a profissionais que querem triunfar no ecossistema digital. Agarre já esta oportunidade e junte-se a nós nesta nova edição.